Olá, sejam bem-vindos para mais um Unirounds, aqui quem vos fala é Tiago Miller, e eu estou juntamente com o nosso Dream Team da Teleradiologia, doutora Alice, Paloma, Marília, Daiane, Luísa, Marina, parte do nosso grupo da Teli, que recebe bastante casos aí pelo Brasil afora, e hoje eu trouxe um caso que eu peguei na residência, um caso que eu acho super interessante para a gente discutir junto aqui, trazer alguns insights, lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, tá bom? Então se você não é médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, não é para estar aqui com a gente. Beleza, vamos lá. People, esse caso aqui, deixa eu falar para vocês aqui, esse caso é um caso bem interessante que eu peguei na residência, não faz muito tempo não, acho que faz umas três semanas, menos talvez, e eu vou passar o histórico para vocês desse caso aqui. Esse é um paciente que ele foi radiografado lá em 2021, há um ano atrás, tá? E essa imagem que eu acho que está à direita da tela, não sei, essa imagem com menos qualidade aqui, foi encaminhada para a gente, para a gente comparar com a imagem que a gente vai fazer, fez na semana que a gente atendeu esse paciente, tá? Então, aqui eles sempre conseguem essa comunicação, né? Existe um medical records, na maioria dos casos a gente consegue ter essas informações e esse é um caso que vem encaminhado para cá, porque sabidamente ele tinha uma alteração na coxa femoral, né? E era um paciente que ia receber, estava fazendo um planejamento cirúrgico para receber a prótese de quadril, tá? Do lado esquerdo. Então, se vocês olharem, essa imagem aqui, ó, tá? Estou no paciente aqui, vou dar um zoom e a imagem não é assim de uma alta qualidade, né? Tem a lateral que não vai ajudar tanta gente aqui, tem uns grampinhos de cirurgias anteriores, que não é o caso aqui, né? Esses grampinhos aqui, hemoclipes. O meu Pax, ele tá um pouquinho lento. Agora, vai, 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 sai daí. Aí, fechou. Então, vou tentar mexer o mínimo possível. Vamos lá. Queria deixar uma aqui, vai. Não é isso que eu quero, vamos reduzir. Ah, gente, tá muito dois esses Pax aqui. Bom, mas o que eu quero trazer pra vocês? Vocês viram naquela imagem anterior, essa aqui, alguma alteração no quadril? O que que vocês acham que tá acontecendo nesse paciente? Será que ele tem desplasia coxa femoral? Deixa eu pegar aqui, aqui eu quero, que é somente aquela lá, deixa eu pegar. Você tem alguma opinião? Você tem alguma opinião? Então, esse é um paciente que ele é um pointer. Não, professor, acho que você ainda não passou os dados, né? Isso. É isso que eu ia pedir, a idade, a raça. Tá, ele é um pointer de 11 anos. Tá? 11 anos. E que tem uma desplasia coxa femoral suspeita. Eles suspeitaram disso lá em 2021, quando o médico que fez os atendimentos iniciais fez essa radiografia. E aí, esse paciente foi tratado com anti-inflamatórios, acupuntura, tá? Só que essa claudicação, ela continuou progredindo. Ela foi progressiva, tá? E aí, chegamos no caso que eu recebi, que foi essa radiografia aqui, ó. E aí, eu quero perguntar pra vocês, o que que vocês acham que tá acontecendo nesse caso aí? por que que esse paciente ele tem ainda uma clínica importante que não tá sendo controlada com anti-inflamatórios, com acupuntura, né? Quais são os achados que tem aí? A suspeita era de desplasia coxa femoral vem encaminhada pra fazer a próstata de quadril. Certo? E aí, o que que vocês acham? Olhando essa radiografia hoje, comparando com a anterior, né? Eu sei que a anterior ela não tá muito boa pra ver aqui, porque ela realmente não tem uma qualidade muito boa, né? Tô tentando melhorar ela um pouco aqui. Aí, talvez agora foi demais. Pronto. O que que vocês acham, pessoal? O que que tá acontecendo? O que que vocês laudariam e por que, como que vocês explicariam a clínica desse paciente? O que que chama atenção nesse caso pra vocês? Estão pensando em alguma coisa aí? Compartilha com a gente. Vou dar um zoom aqui nessa aqui pra vocês compararem. Só porque eu, como eu tô aqui de casa, o sistema é um pouquinho mais lento. tá, agora vamos lá. E aí, alguém consegue dar alguma resposta? o que 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 vocês estão achando? Eu tenho mais incidências aqui, só que, depois que a gente começou o zoom aqui, ele deu uma travadinha, né? Não é tão lento assim, não, mas talvez seja a conexão. essa primeira eu tô achando muito, 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 muito ilimitado de avaliar, assim, não sei se também é... é porque tá quadriculado, assim, eu ia falar, dá pra fazer de novo? Senão não vai dar pra avaliar, não. Eu não arriscaria falar nada com essa imagem, sinceramente. É, essa aqui, ela foi feita lá em 2021 num outro veterinário, entendeu? Num veterinário que atendeu ela primeiro. Aí, olha, compara a qualidade da imagem, né? É. É um outro sistema, provavelmente isso aqui é um CR, e tal, e aqui é um DR, né? A gente tem muito mais resolução. Tá, essa aqui tá ruim pra avaliar, mas a gente percebe que o contorno aqui tá meio estranho também, né? Isso dá pra ver que a forma não tá muito boa. E agora, um ano depois, né? Então, isso aqui é 2021, agora 2022, tá assim dessa forma. E o paciente não tem melhorado. Qual é o raciocínio que vocês estão tendo aí? Compartilhem comigo. O que vocês acham que tá acontecendo? É uma doença articulada generativa? Por que que progrediu? O que que chama atenção nesse caso? Eu achei curioso essa radiopacidade que tem na região do acetábulo. Me deu a sensação como se, sei lá, às vezes a cápsula ali tivesse, sei lá, fibrosada, alguma coisa assim, dela tá mais... É, não, em cima da cabeça mesmo, ele é acetábulo e não sei se é artefato, assim, em cima da cabeça femoral. Isso aqui é pra mim... Parece que tem uma... Aqui eu tô vendo como se parece como se tivesse uma radiopacidade toda aí, assim, nessa região da articulação. Não sei se as meninas estão enxergando isso também. Tem como dar um zoom? Parece que tem esclerose ali no acetábulo junto com a osteofitose que o Tiago tava apontando. A cabeça femoral também parece que tem área de esclerose. O acetábulo tá aqui, né? Então ele tá com proliferação, sem dúvida nenhuma. E a Marina falou que tem áreas de esclerose, eu acho que tem sobreposição do acetábulo aqui. O que mais? O taber colado parece tá mais grosseiro. Beleza. Tem uns pontinhos radiolucentes assim, radiolucentes em metáfes ali também. Aqui? Sim. E no colo e a cabeça, assim, tem uma área parece que... Eu não sei se é porque ao redor tá esclerótico e aí tem uma área mais radiolucente ali no colo ou se é por conta de que tem uma área de lise mesmo. Fiquei em dúvida. Muito bem. Então, esses são ótimos raciocínios, né? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Acho que eu tenho essa aqui. E ele tem uma bundinha, né? Tem um tecido mole engraçado. Não sei se é a foto de tecido mole na perna. mas ele tem bastante atrofia do membro, né? Ele tem bastante atrofia. Olha só como tá atrofiado aqui. Bom, eu gostei do que vocês falaram. Vocês viram bastante coisa. Agora eu quero que vocês me falem. Eu acho que destaca ali a bundinha por conta da falta do tecido mole do membro. É. Agora eu queria saber de vocês o que que você... Deixa eu tirar isso. Queria saber de vocês o que que vocês acham que tá acontecendo. Como que vocês colocariam isso no laudo de vocês? Primeiro que a gente tem como comparar, né? Então isso tem que tá no laudo. Né? Esse estudo tá sendo comparado com o estudo do ano passado. E qual é a diferença maior? o que que a gente tem de diferente? A qualidade do equipamento. É, a qualidade muda bastante. Acho que as áreas parece que teve progressão. Tudo bem que no primeiro tá bem limitado pra gente avaliar, mas é alguma coisa com uma progressão mesmo que lenta, né? De um ano pra outro, mas que tá evoluindo. Que antes, não sei se pela técnica, mas não dava pra definir também aquelas áreas radiolucentes, a proliferação óssea. Tá. Show. Eu acho que essa progressão em um ano é muito grande pra um paciente que tem esse problema já há algum tempo e um paciente de 11 anos. Olha quanto mudou. Tudo bem que a imagem que a gente recebeu, então isso existe aqui também nos Estados Unidos, né? nem todos os estudos são perfeitos, mas olha como mudou toda essa proliferação, acetábulo e tal, em um ano. Né? E o paciente não tem tido melhora com os tratamentos convencionais, por isso que ele veio pra cá pra fazer a prótese de quadril. O ortopedista olhou essa radiografia e falou, ixi, eu acho que eu não vou colocar a prótese de quadril aqui, não. Eu tenho que saber mais informações sobre isso e mais informações, né? Por que que vocês acham que o ortopedista tava encucado com esse caso? A Marília falou também, a Marília falou, calma aí, a Marília falou que tinha áreas de lise, né? Então, quais seriam os diferenciais pra vocês aí? O que que vocês falariam no laudo de vocês de diferenciais? Então, ocorreu uma progressão, existe mais proliferação, existia áreas mais tendendo a líticas, né? Existe mais esclerose, incongruência, enfim, a coisa tá progredindo. Então, essa é uma alteração progressiva que é meio suspeita, né? A gente não sabe dizer se é um processo apenas degenerativo que tá acontecendo ali, ou se tem outra coisa acontecendo. O que que é essa outra coisa que vocês acham que pode estar acontecendo? Eu não sei se é, mas eu tô lembrando de um caso uma vez que você mostrou que era... Ah, e tinha a ver com a vascularização ali da cabeça do feno, não lembro o que que... Não lembro o que que era, mas teve um caso disso. A arteriopatia, alguma coisa? assim? É, eu também lembrei de algo assim. Tem, tem um que é uma... Mas eu não lembro o nome. É, tem um que é uma arteriopatia que causa lise nessa região aqui, né? Mas não é bem isso que a gente tá vendo nesse caso, e é um paciente muito idoso já, né? Pra ter... Até teria que rever essa doença, não é tão bem descrita, né? Não tem tantos relatos. nessa região aí, Tiago, parece que tem um degrau ósseo, fica encucado se não tem uma fratura patológica, alguma coisa acontecendo. É possível, é bem possível. E esse é o ponto que eu quero chegar. Fratura patológica, por quê? O que que tá causando a patologia? Uma neoplasia ósseo, alguma infecção nesse osso, e por isso que eu acho que ele deve que fazer biópsia, ou até uma cultura, antes de botar a péótese e dar problema por conta disso. Muito bem. Eu fiquei também pensando por conta dessas áreas mais pequenininhas, assim, líticas, ali no trocânter, até numa artropatia, sei lá. Erosiva? É, uma artrite erosiva, assim. Sei que não tá bem legal, né? Bom, como é um paciente de 11 anos não tá melhorando, a coisa tá progredindo, eu acho que neoplasia tem que entrar no nosso diferencial, sem dúvida nenhuma. Qual neoplasia? Principalmente a osteocônia. Eu também acho. Vocês querem ver o que eu escrevi nesse caso? Deixa eu pegar aqui o Lauro. O que deixa inculcado é um ano, né? tipo dessa outra imagem pra... É. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu arrumar aqui. Então, até aqui, né? O que eu falei pra vocês. Então, eu comecei o meu laudo descrevendo o estudo, tem mais imagens que eu não compartilhei com vocês, comparado com o estudo de 4 do 1. Tá? Também laudei o tórax, mas eu nem vou entrar aqui. No tórax, a gente vai comentar apenas o quadril. Então, ó. Moderado. Só um pouquinho. Existe uma proliferação óssea moderada, circunferencialmente, no colo femoral e também no acetabo, nas margens acetabulares. E essas novas formações ósseas, que é o termo que a gente usa aqui, né? No Brasil, a gente fala neoformação, que não é um termo que eu gosto muito de usar em português, mas aqui é o termo mais apropriado. Mostrou uma progressão bem marked, que é tipo assim, acentuado, né? E existem também áreas mal definidas de redução de densidade óssea no colo femoral. O espaço coxo femoral está aumentado e tem a simetria. Eu acho que eu escrevi errado isso aqui, porque tem dois S na simetria, não tem? Não, dois EPS, tá? Bom, tem a atrofia, o direito está normal, os joelhos estão normais e também tem os hemoclipes no abdômen lá. O tórax, a gente não comentou, o tórax está sem muitas alterações importantes, mas a minha conclusão que eu acho que é o ponto que eu queria chegar com vocês, a aparência da coxa femoral pode ser consistente com displasia coxa femoral e doença articulada de inartida secundária. Contudo, dada a progressão e a, eu não vou usar severo porque não é um termo correto no português, como que a gente pode falar? Acentuada? E as alterações radiográficas acentuadas durante o período de um ano e a impressão de áreas mal definidas de lise, uma lesão óssea agressiva, por exemplo, sarcoma estiocítica ou osteosarcoma, ou, menos provável, artrite séptica, e sempre que eu uso menos provável, eu tenho que explicar porquê. Não é só falar menos provável da minha cabeça, porque não tem hipertermia, por exemplo, tem febre, tem leucocitose, qualquer informação que me faça pensar que é menos provável. Pode também ser considerado, entendeu? e aí a gente indicou tomografia, ressonância magnética, que dá para ver muito bem se for um tumor, e aí o ultrassom com a citologia, FNA, que é fine needle aspirates, citologia aspirativa, também é indicado. E aí no tórax ele tinha só um pouquinho de cardiomegalia, não tinha metástase. bom, o que vocês acham que a gente fez nesse caso? Aqui, olha como estava a cabeça femoral, o colo femoral desse paciente. Então foi feita a citologia aspirativa dessa região aqui, a agulhinha entrando ali no osso, e o resultado saiu no mesmo dia. Sarcoma. Algum sarcoma, a gente não sabe qual é, pela cita, mas fechou algum sarcoma. Que tal? O que eu quero trazer com esse caso aqui para vocês é que eu, talvez, eu coloque para mim mesmo, né? Antigamente, eu facilmente não associaria a clínica do paciente com a imagem. Eu acho que é um erro bem comum que muitas pessoas fazem, e eu também me coloco nessa situação. Eu simplesmente iria olhar aquela alteração, ah, não está progredindo, mas tem mais alteração, faz sentido pensar que é uma displasia. e faria o que alguns descrevem como o maior erro de um radiologista, que é subler a radiografia. Então, sempre olhar com bastante carinho e cautela e tentar explicar a clínica do paciente pela imagem. Nem sempre a gente vai conseguir, nem todo o exame vai conseguir explicar a clínica do paciente. Às vezes, a gente vai achar achados que explicam, às vezes, vai achar achados que não explicam ou que trazem novas informações. Mas eu acho que esse é um caso muito interessante para mostrar como é importante comparar sempre que você puder. Então, isso é uma lei, a gente tem que respeitar sempre que você puder comparar, compare. E o segundo, a segunda possibilidade é, a segunda sacada que esse caso me trouxe é olha com bastante carinho na clínica do paciente. do paciente tinha uma dor e eu perguntei para o ortopedista, ela está com uma dor de doença articular degenerativa ou está com uma dor a mais? Ele falou, está com uma dor a mais, não é uma dor comum de uma doença articular degenerativa. Então, isso me acendeu uma, opa, tem alguma coisa de errado, não faz sentido um paciente que está há 11 anos com esse probleminha no coxal progredir no último ano de uma forma que ele não progrediu nesses 11 anos e aquelas áreas de lise ali também são um sinal vermelho. Poderia ser outra coisa, poderia ser uma doença articulada degenerativa grave com lesões císticas, vamos colocar assim, mas isso também não explicaria a clínica, né, porque estava uma dor a mais. Então, acho que esse é um caso bacana para a gente refletir sobre isso, sempre importante comparar quando possível, né, e sempre também tentar correlacionar com a clínica do paciente. Lembrando de alguns diferenciais de doenças articulares, eu entrei nesse buraquinho também de doenças articulares, né, sarcoma sinovial pode acontecer, mas ele não tem uma aparência e faz meio que uma massa na articulação, né, sarcoma estiocítico, ele pode causar lisa em qualquer lugar praticamente, e tem o mixosarcoma, né, que também pode acontecer, não acontece tão frequentemente assim, no fêmur, mas pode acontecer na coxa femoral, mas pode acontecer na, por exemplo, na articulação temporomandibular, então é interessante também lembrar um pouquinho das doenças articulares, né, que nem sempre a gente vê, elas são meio incomuns. Certo, Pipo? Então foi esse caso que eu separei para vocês aqui, para mostrar essas sacadinhas aí da comparação, como é importante, eu acho que se eu não tivesse comparado, ia ser uma informação que talvez me levaria para um diagnóstico só de doença articulada generativa, e também não correlacionar com a clínica, perderia muito de diferencial nesse caso aí. Certo? Que tal? Alguém tirou alguma sacada desse caso aí? Eu queria tirar uma dúvida da citologia, que é uma coisa que eu sempre tenho dúvida, quando é para coletar material assim de uma lesão óssea, a gente dá uma cutucada no osso com a agulha, como é que funciona a técnica para a gente conseguir material? Tá, bem interessante você perguntar isso, porque nesse caso foi até meio engraçado, porque a radiologista estava fazendo com a agulha assim, né, com carinho, e o cirurgião foi lá e pá, 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 pá. Então, quando é no osso, você tem que ser um pouquinho mais bruto, assim, né? Lógico que depende de cada caso, né? Depende da firmeza, do 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 que você está funcionando. Eu acho que uma sacada muito grande que eu aprendi com a Dominique, né? Quando você sabe que uma FNA é bem feita, quando ela traz resultado, lógico, mas pelo ponto de vista da imagem, é aquela que você está sempre vendo a agulha, a ponta da agulha. Então, sempre tem que estar vendo a ponta da agulha, né? Se você não está vendo a ponta da agulha, a tua citologia guiada não está funcionando. E aí, você tem que ter a mão bem firme ali para conseguir ver a pontinha da sua agulha sempre, né? Mas, Paloma, isso aí depende, né? Depende. Eu, por exemplo, já fiz biópsia, desculpa, citologia óssea dessa forma e fui tranquilo também, eu sentia uma areinha no osso e era um osso sarcoma nesse caso. Então, vai depender do que você está aspirando, né? E qual agulha vocês usam, Tiago? Normalmente, a 22. Quando é citóssia. A 22. acho que é a 22 que fala aí também, né? 22 gaud. Eu só sei por cor. É, eu acho que a cor muda aqui. Eu não sei se é a mesma cor. Mas é o calibre 22, nem sei como fala, gaud 22. É agulha no caos. Eu acho que a cor é a mesma, geralmente, Tiago. Como? Que eu saiba a cor é a mesma aqui aí. Ah, então. Deixa eu pensar. É, pode ser. Pode ser. Mas é a 22 que a gente usa. Normalmente. É normal, é a agulha que todo mundo usa, eu acho, né? Aquela hipodérmica 22. 25, 7? Acho que é que... O que? É, de acordo com Google, imagens, é a cinza. É a cinza? 25, 7 ou 37 também. Ah, é, que aí usa outra coisa, né? Mas o 37 equivale a o quê? Então, aqui está junto com a... Ela é parente da 25, 7. Ela só é um pouquinho maior. Aqui o 30 é o comprimento. O comprimento e o calibre. Ao invés de gaud, acho que o calibre é 0, 7, alguma coisa assim. É. Fala do comprimento. Isso, o comprimento é 0, 2, 7 milímetros, acho. É, é isso aí o comprimento. É que nem a agulha de acupuntura também. Vai mudando as letrinhas da frente de acordo com o calibre e os números de trás é o comprimento. Show! Bom, esse caso facilmente eu perderia se eu não tivesse uma qualidade de monitor bom, se eu não tivesse todas essas informações, porque é um caso bem... Eu não esperava achar sarcoma nessa articulação, mas fechou sarcoma. E eu tive um caso bem parecido com esse, que era uma artrite séptica. Então, também pode acontecer, mas daí estava um pouquinho mais envolvendo a articulação, não era só o osso. Enfim, importante pensar nesses diferenciais aí. Quantas displasias a gente já não laudou que talvez tivessem alguma coisa a mais, né? E quando tiver, então, quando vocês perceberem que tem alguma dor a mais, vocês podem pensar nesses diferenciais. Fala, Mar. Mas é comum vocês pegarem displasia unilateral? Por exemplo, nesse caso, se não tivesse tantas áreas radiolucentes, ou geralmente é bi mesmo, porque eu achei tão velho, assim, para ser uma displasia, se fosse uma displasia, digamos que até bonita, sabe? Geralmente, quando a gente pega na cidade, parece que já está tão subluxado e mais degenerado. A gente não costuma pegar, pelo menos aqui, com tantas áreas de lise e outras alterações assim junto. É, isso é uma boa coisa para pensar também, porque o mais comum é a bilateral, né? Nesse caso, tinha algum motivo, eu não sei se ele tinha um trauma, tinha de ouro, alguma coisa que era mais unilateral, mas essas informações, assim, a gente não tinha. e sempre quando vê uma displasia unilateral, pensar em vértebra transicional também, né? Que pode predispor, mas nesse caso não tinha também. E quando aparece displasia unilateral, depois pode evoluir pela alter articulação também, por ser uma coisa genética, ou geralmente se só está uma alterada, a outra vai estar sempre normal em relação à displasia? Olha, eu não faço nem ideia. No meu ponto de vista, a displasia é um crescimento anormal, né? Displasia, crescimento anormal. Tem a condição genética, mas os fatores ambientais, nutricionais, que fazem ela explodir, né? Então, se ele tiver uma má formação num quadril de um lado, não necessariamente ele precisa ter do outro, né? O mais comum é que seja bilateral, mas eu não sei, eu não sei, eu não estou atualizado em relação assim, a prevalência, a incidência disso aí. Mas eu vejo muito mais displasia coxo femoral bilateral do que unilateral. Sim, eu sempre fico na dúvida quando a gente pega só um lado remodelado, assim, quando não tem nenhuma edilíse, eu penso mais às vezes em trauma antigo, alguma coisa que tenha causado uma doença degenerativa que realmente uma displasia, sabe? Eu queria saber até que ponto isso é certo ou se tinha saído mais alguma coisa. Sim. Bom, no futuro próximo, uma geração de vocês aí não vai nem mais laudar a displasia, porque vai ter lá o gene mapeado e não vai mais para o raio-x, né? Até chegar esse aí no Brasil, o Tiago vai. Vai um dia ação. não chegou em lugar nenhum, mas pode chegar, mais rápido do que a gente espera. Tem alguns estudos vindo aí tentando ver isso aí. Quem sabe? Mas é que nem o gene do PKD também, né? Já está estabelecido, mas é muito mais comum fazer outra ação dos gatinhos do que sair testando. É, é verdade. Até porque os que é dois não querem perder. Tem, tem isso aí também. é verdade. Beleza, então, Timi. Espero que vocês tenham gostado desse caso. para mim, foi um caso bem interessante assim, da rotina e por isso que eu quis trazer para vocês aqui. Beleza? Beleza, muito obrigada. Então, tá. Muito bom. Gente, para quem está assistindo, obrigado por estarem aqui com a gente, mandar sua dúvida, pergunta, questionamentos que a gente vai ficar feliz de responder. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão de casa aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.